Você viu o debate ontem à noite entre o Bruno Covas e o Guilherme Boulos? O primeiro debate do segundo turno promovido pela CNN? Se você não viu, sugiro que você veja. E hoje à tarde, 15h para as 4h, tem um vídeo aqui no canal analisando o debate. Então já se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja notificado quando esse vídeo sair e, claro, deixe o seu like. 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta do canal. E esse vídeo do debate era para sair agora de manhã. Só que saiu uma notícia que é uma bombinha, mas é interessante e nós precisamos reportar. Isso porque o Oswaldo Eustáquio, aquele blogueiro, jornalista, bolsonarista, um grande propagador de fake news, foi preso na sua residência hoje pela manhã. A Polícia Federal cumpriu o mandato de prisão e o colocou numa tornozeleira eletrônica. E por quê? O que aconteceu? O Oswaldo Eustáquio não poderia sair de Brasília sem aviso prévio. Essa foi uma determinação judicial. Só que o que ele fez? Ele saiu de Brasília e foi até São Paulo. Fazer o quê? Inventar uma reportagem mentirosa contra o Guilherme Boulos. Ele falou que o Boulos estava usando empresas laranja, empresas fantasmas para fazer ali a sua campanha. Essa informação, essa notícia falsa, essa fake news, foi utilizada pelo Celso Cusomano contra Boulos no último debate. E o pior de tudo, essa notícia já havia sido desmentida previamente pelo UOL. O Oswaldo Eustáquio lançou essa mentira, lançou essa fake news. As organizações que checam as informações verificaram e disseram, essa é uma informação mentirosa, essa é uma fake news. E o Celso Cusomano, de modo bastante sorrateiro, para usar uma expressão bonita, quis usar essa fake news, essa mentira que já havia sido desmentida no debate. E não deu certo porque, mesmo com as fake news, mesmo com as mentiras, Celso Cusomano não conseguiu ir para o segundo turno, ficando na quarta posição, derretendo e seguindo todo o roteiro eleitoral que sempre acaba acompanhando Celso Cusomano. Nós sempre sabemos que no final ele vai perder o gás e vai ficar fora do segundo turno. E aí o que aconteceu? O Oswaldo Eustáquio saiu de Brasília, veio para São Paulo, fez uma notícia falsa, uma notícia mentirosa, e por conta disso, por ter descumprido uma ordem judicial, acabou sendo preso. Eu vou ler aqui para vocês a reportagem do portal O Antagonista. Polícia Federal cumpre mandato contra a bolsonarista. O bolsonarista Oswaldo Eustáquio recebeu mais uma visita da Polícia Federal, informa a Cruzoé. Alexandre de Moraes, ou Xande de Moraes, Xande Moraes, grudo, STF, como você queira chamar, determinou sua prisão domiciliar e mandou colocar-lhe uma tornozeleira eletrônica. Agora vai ter que ficar deslocando, vai ao banheiro, vai escutar um bipzinho aí da tornozeleira eletrônica. O blogueiro não poderia sair de Brasília sem autorização prévia, mas recentemente foi a São Paulo, onde fez uma suposta matéria jornalística contra Guilherme Boulos. Ele próprio anunciou no Twitter, Polícia Federal na casa de Oswaldo Eustáquio. Vamos abrir aspas para ele. Oswaldo Eustáquio está sendo conduzido à superintendência da Polícia Federal com mandato de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Aparentemente, a motivação foram as denúncias da trama do golpe de Luciano Bivar, do PSL e o laranjal de Guilherme Boulos. É um cara de pau, né? É um cara de pau. Descumpre mandato, descumpre a decisão judicial e agora começa a mentir também com relação à prisão dele. E ele respondeu, ele tem outra postagem dizendo o seguinte. Twitter dele, olha só como é cara de pau. O jornalista Oswaldo Eustáquio explodiu o laranjal de Bivar e de Boulos. Por isso foi preso, por crime de opinião. Você não foi preso por crime de opinião nada, canalha. Você foi preso porque você descumpriu a ordem judicial. Você não consegue cumprir a ordem, você não consegue cumprir a lei. E como que você quer falar dos outros sem que você mesmo não consegue cumprir a lei? Eu fico impressionado como os bolsonaristas gostam de passar por cima das leis. Como eles gostam de se sentirem acima do bem e do mal. Eles solapam as instituições republicanas. Isso nós já estamos falando há muito tempo aqui no canal. E agora foi preso por ter descumprido uma ordem judicial. E agora quer pagar de mártir? Quer vir falar que é mártir? Quer vir passar a imagem que é mártir para os seguidores dele? Ele só consegue enganar os seguidores dele. Esses mesmos que ficam pedindo voto de papel. Não sei porque eles pedem voto de papel, sendo que eles não têm condição de preencher a cédula. Se fosse voto de papel em 2018, essas pessoas que votaram em Bolsonaro não iriam conseguir preencher. Então ele nem seria presidente da república. E pensando por esse lado, talvez seja bom o voto em cédula, porque eles não conseguem preencher. Talvez ele consiga enganar essas pessoas. Mas a parcela inteligente da população vê que isso, claro, é uma papagaiada, é uma mentira. Oswaldo Austáquio mentindo ontem, hoje e amanhã, como sempre. Mentiu sobre bolos e mentiu no caso de sua prisão. É um tremendo de um cara de pau. Mas ele não é aquele cara de pau divertido, como o antigo ministro da educação, o Decotelli e também o Frederico Aça. É só um cara de pau extremamente desprezível, maldoso, que gosta de enganar a parcela menos desprovida de discernimento crítico da população. Esse é Oswaldo Austáquio, preso por crime de opinião. E é isso que nós temos que escutar. Agora ele vai ficar lá com a tornozeleira eletrônica. Vai sair do quarto e para o banheiro. E a Polícia Federal vai saber o que ele está fazendo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. 15 para as 4, análise do debate. Fiquem ligados. E me sigam também no Twitter, arroba profileo oficial. E se inscreva no canal, ative as notificações.